Do segundo volume, Garota do Baile, essa é uma música que eu conheci através de uma coletânea na época, que era uma coletânea show de banda, se eu não me engano, da própria gravadora Vozes especificamente, e é uma música muito bonita, né, é aquela Garota, garota do baile, estou quase louco entre a multidão É muito bonita essa música. E nós temos, nesse disco especificamente, também o destaque para sonhos, né, dessa época, e outra coisa que me chama muito a atenção é o arranjo vocal, né, o vocal não, o arranjo vocal da banda Modelo é muito bonito nessa música Garota do Baile, mas também a estética de estúdio dos anos 2000 dessas bandas é muito presente nesse disco do Garota do Baile. Tem uma característica muito forte de como as bandas gravavam nessa época, um reverb um pouco maior em alguns instrumentos, na voz também, e de uma forma geral me lembra muito ali o que o Rainha Musical fazia nessa época, outras bandas também de muito sucesso nessa época tinham essa estética de gravação que a gente está vendo dentro desse contexto. Bom, dito isso, nós temos também, nesse disco, Há uma novidade que começa a ser, que nunca mais foi repetida na história das bandas, mas que deu muito certo para a banda Modelo, funcionou muito bem, que foi a chegada de um personagem chamado Alemãozinho, na tela agora, na sequência aqui, que era interpretado pelo próprio Alexandre Dille, né, Então o Alexandre fazia esse momento ali, criou esse momento do Alemãozinho, e a banda Modelo passou a ser conhecida como a banda do Alemãozinho, né, e isso fez, foi por muito tempo, isso aconteceu por bastante tempo, mas nesse disco, no volume 2, a música que deu origem a essa participação do Alemãozinho aí, nesses momentos da banda Modelo, foi Cocotinha Popozuda, olha só que grande nome, Popozuda já era a Popozuda da Vila naquela época também, né, nós tínhamos essa presença forte no bailão, a Cocotinha Popozuda era uma música que era dividida entre os irmãos Marcos e o Alexandre, o Alexandre fazia o Alemãozinho de uma forma muito peculiar, aqui eu quero levantar também essa questão, porque havia nesse disco especificamente a música Sonhos também, né, que o Alexandre gravou, e que era uma música, o Alexandre sempre gravou as músicas mais românticas da banda Modelo, e o Alemãozinho era outro registro vocal, era completamente diferente, então o Alexandre conseguia se distanciar bastante do Alemãozinho, tinha o personagem e tinha o Alexandre também, que eram praticamente dois artistas diferentes, então acho que isso foi um grande diferencial da banda Modelo, Cocotinha Popozuda foi uma música que deu certo, nessa época, funcionou muito bem, e com isso o Alemãozinho passou a fazer parte do folclore, do universo da banda Modelo, e foi muito bem sucedido sobre esse aspecto.